Oi, hoje é a resenha do conto A Vingança da Peroba, de Monteiro Lobato, do seu livro Urupês, aqui no nosso projeto Contos do Meio Dia. A cidade duvidara do caso, não obstante, aquele monjolo de João Nunes no Vajão foi durante meses o palhaço da zona, sobretudo no bairro dos Porongas, onde assistia Pedro Poronga, mestre monjoleiro de larga fama, fungavam-se a conta do engenho riso sem fim, sitiante ambos em terras próprias, conviziavam separados pelo espigão do nheco e por uma malquerença antiga. Assim começa o conto A Vingança da Peroba, de Monteiro Lobato, que conta a história deste sitiante João Nunes e também um pouquinho de Pedro Poronga. O que são eles? São vizinhos de terras e sempre naquela rusga eterna que ninguém sabe onde começou. E um detalhe importante que está escrito ali nesse trecho que eu li é que a propriedade dos dois não é separada por cerca e sim pelo espigão do nheco, na verdade, uma grande peroba que existe ali no meio do terreno, alta e bem encorpada. É um típico marco, né? E lá pra cá é uma terra, do outro lado é outra. Uma grande diferença entre esses dois sitiantes é que do lado de Pedro Poronga há uma certa prosperidade. Ele é um monjoleiro famoso, conhecido. E do lado do João Nunes há um certo não se dar bem na vida. Mas é aí que ele tem uma grande ideia. Já que ele não tem mãos para poder trabalhar bastante a terra, ele se esforçou muito e conseguiu plantar bastante quantidade de milho. Só que exatamente só o milho não seria suficiente para ele ter bons ganhos. Ele precisaria fazer uma farinha deste milho e ele precisava então construir um monjolo. E é aí que está a história real deste conto, a construção deste monjolo e o que acontece decorrente disso. O que, claro, é o que eu não vou contar porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Assim que eu comecei a leitura já percebi, claro, várias características que estamos encontrando aqui nesses contos de urupês. Também uma coisa diferente ou outra. O que está parecido é que essa segunda história é a seguida, onde temos um tema rural. E também meio que bizano a situação que o sitiante ali, exposto na história, tem dificuldades de tocar a terra. Do mesmo jeito que foi o conto da semana passada, a colcha de retalhos. Aqui no caso, João Nunes tem uma certa dificuldade porque ele até tem uma certa família grande. É ele, mais sua esposa e nove filhos. O problema é que dentre esses nove, oito são meninas. Várias Marias. Maria da Graça, Maria da Penha, Maria de alguma coisa. E só um garoto, o José Benedito, mais conhecido pelo apelido de Pernambi. Ou seja, para ele, homem do campo, ele só tem um par de braços a mais para lhe ajudar nos anos futuros. As mulheres, lá no pensamento rural, não servem para nada. Não são força para tocar a terra. Não é força bruta. E um outro problema de Nunes é que ele bebe muito. Ele se torna até ocioso ali no lido da terra, justamente porque ele está sempre bebendo, caindo pelo chão e apagando. Somado a isso, a desavença com seu vizinho que está indo bem. E lá nas terras do outro também não faltam braços para trabalhar a terra. Ou seja, Nunes realmente é quase um fracassado. Talvez por culpa lá dessas bebedeiras, ele teve uma brilhante ideia e meio que emendando na rusga com o seu vizinho, o Pedro Poronga, que como eu citei lá naquele texto, é um mestre monjoleiro. Mestre monjoleiro? Bom, é aquele que faz um monjolo. Você não sabe o que é um monjolo? Um monjolo é uma peça de madeira feita uma gangorra. Ela balança para lá e para cá. Sendo que em uma extremidade há uma caixa onde se acumula água. Quanto mais água entra, mais faz baixar este lado da balança. E do outro lado temos um pino que ficará lá no alto até que este outro lado aqui perca água. porque uma cavidade, quando está completamente cheio d'água, sim, a balança pende para um lado, mas quando chega lá embaixo há uma vazão enorme de água, bem rápido, e faz com que se inverta a balança aqui deste monjolo. Então aquele pino lá embaixo vira um pilão quando ele desce com tudo, com muita força. Claro, este instrumento serve para você fazer farinha, por exemplo, de milho. Que é o que o Pedro Nunes tem, ao menos ali no seu sítio. Ele num grande esforço de tentar salvar ali sua propriedade, ele conseguiu fazer uma boa plantação de milho. Sabia que já poderia colher alguma coisa e teria um certo lucro. Mas para aumentar um pouco mais, ele tinha certeza que ele precisaria fazer farinha desse produto. Por isso que ele teimou em fazer o tal do monjolo. Falando nisso, eu deixei um link aqui embaixo na descrição do vídeo, exatamente uma demonstração deste aparato. É bem interessante dar uma conferida lá embaixo depois. Enfim, para resolver a situação do Nunes, ele vai atrás de alguém que sabe a fazer. Ele sabe de alguém, de um lugar bem distante. Ele vai lá atrás, se não me engano em Barbacena, parece. É um tal marceneiro chamado Teixeirinha Maneta. Maneta? Pois é. Já dá para perceber a dificuldade que esse carapineiro tem em fazer um monjolo. Isso não vai dar certo. A mulher do Nunes alertou eles. Não vai dar certo. Mas ele teima com isso também. Claro, daí para frente eu não posso contar nada, porque senão é muito spoiler. Em meio a toda essa história, a gente percebe uma dificuldade aqui desse texto do Lobato. É o maior, inclusive, que foi apresentado até agora aqui em Urupês, umas 14 páginas. E a todo momento que eu estava lendo, eu ficava me perguntando, mas qual é exatamente o foco aqui dessa história? Lá no começo eu tenho um problema de uma paca, que serve para aumentar essa rusga entre os dois vizinhos. Então você pensa, vai ser uma disputa entre os dois, mas depois se esquece essa história, depois começa o problema da bebedeira do Nunes, depois o foco cai em cima do monjolo. Ou seja, a todo momento, num texto longo, parece que a história não se fixa em algo muito importante. Para no fim nos dizer, tá, esta é a história que eu quero contar. E tem também, se você lembrar do título aqui do conto, a vingança da peroba. Que que é isso? Pois é, também não vou dizer, mas tá lá no desfecho da história. De qualquer forma, esse texto aqui tem vários altos e baixos o tempo todo, embora mesmo assim ele se saia bem. E lembrando sim de uma coisa importante, eu falei agora há pouco que nesse texto nós já confirmamos algumas várias características aqui em Urupês. A principal delas, a gente pode dizer que todas essas histórias, ela tem um cunho dramático. Se você for reparar bem, o final de todas essas histórias, sempre não é aquela coisa de final feliz. Não, muito pelo contrário. E nessa aqui também, onde ela não ia para quase lugar nenhum, ou pelo menos, aparentemente, na verdade estava tudo certo. Depois as coisas vão se amarrando melhor. Sim, temos aqui também um finalzinho não muito agradável, na verdade, o mais tenso possível até agora. Não sei se mais um outro conto aqui de Urupês vai superar esse daqui. Há uma espécie de choque ao final. Você pode ficar muito impressionado com o que acaba acontecendo aqui nessa história de Pedro Nunes e seu monjulo. Enfim, para A Vingança da Peroba de Monteiro Lobato, eu atribuo quatro asteriscos. Bom, é isso. Até semana que vem, na quinta-feira, com mais uma resenha de Urupês de Monteiro Lobato. Mas amanhã já temos uma resenha de Morangos Mofados de Caio Fernando Abreu. Tudo isso, claro, no nosso projeto Contos do Meio Dia. Enquanto esses dois vídeos não chegam, confira aqui do lado dicas de outros comentários que eu fiz, de outros textos também aqui do projeto. E até mais.